Sexta-feira, 9 horas da noite. Seu telefone toca, você atende, é um cliente. E aí, o que você faz? Tudo bem? Eu sou o Matheus Terra, criador da Advocacia Simples e vim trazer mais uma dica pra vocês. Olha, criar limites pros clientes é uma coisa muito difícil, principalmente essa questão de telefonema, WhatsApp fora de horário. Não é uma questão que a gente gosta de lidar, mas é uma questão que a gente realmente tem que criar um certo limite pro cliente não abusar, pra você também não perder seu tempo de lazer. E como que se faz isso? Bom, desde o início, eu deixo claro pro cliente que eu trabalho em horário comercial. No meu caso, muito raramente eu atendo casos de urgência, então eu não tenho esse dever de ficar atendendo o telefone a qualquer horário, não tenho esse dever de realmente estar 24 horas disponível pro cliente. Caso você precise atender 24 horas, caso você trabalhe em uma área que precise desse tipo de atenção, você também tem que cobrar honorários diferenciados pra isso. Mas isso é papo pra outro momento. Não vamos falar realmente sobre como criar limites. Desde a primeira reunião, eu já começo a falar, olha, você pode entrar em contato comigo em horário comercial, eu sempre deixo isso bem claro, não coloco em contrato, porque eu acho que também existem exceções. Mas sempre deixo claro na comunicação. E o que você faz então quando o telefone toca esse horário? Olha, primeira vez eu atendo. Eu sempre dou pelo menos uma chance ao cliente. Eu atendo, entendo qual é o problema que ele tá passando, por que ele tá me ligando naquele horário, e se for o caso, eu realmente completo o atendimento. Agora, se não for um caso de urgência, eu simplesmente falo pra ele, olha, nesse momento eu não tô trabalhando. Será que é possível você me retornar na segunda-feira de manhã? Será que é possível você me retornar em horário comercial? Qualquer que seja a resposta que você dê, deixe claro que naquele momento você não está trabalhando, que não é usual você atender naquele momento, que não é normal, e que só é em caso de exceção. A mesma coisa acontece com o WhatsApp. Quando eu recebo um WhatsApp fora de horário, eu até leio pra deixar o lido lá, eu não tiro a confirmação de leitura, e o telefone que eu uso, o meu telefone pessoal, é o mesmo telefone que eu passo pros clientes, eu não tenho dois telefones, nunca tive. Pra falar a verdade, eu já tive, mas não funcionou direito, foram alguns meses, enfim. Depois, por muitos anos, eu sempre tive o mesmo número, e eu leio, deixo a confirmação de leitura, mas eu não respondo, eu deixo pra responder no outro dia, em horário comercial, quando eu lembrar de responder também, e não dou nenhum tipo de prioridade, porque a pessoa entrou em contato comigo fora do horário disponível. Se a pessoa insistir, se realmente continuar mandando mensagens, eu simplesmente respondo que eu não estou em horário de trabalho, novamente, pra entrar em contato comigo em horário comercial. Mas, Matheus, os clientes não ficam irritados com isso? Alguns ficam, realmente ficam. Mas o grande problema é você permitir que isso aconteça, e depois você cortar, porque você nunca mais corta. Eu já tentei fazer essa experiência, não dá certo. Uma vez que você permite que o cliente entre em contato com você a qualquer horário, que você responde a demanda do cliente a qualquer horário, ele vai achar que isso é sua obrigação, que estaria incluído dentro dos horários que você cobrou, e que não teria que te pagar mais por isso, poderia fazer isso em qualquer momento. Quando você corta, quando você cria um limite claro, e não é pra ser grosso, é só pra ser claro, é só pra ser firme, quando você cria um limite, o cliente realmente não vai mais fazer isso. Alguns vão se irritar, alguns podem até não vir a te procurar novamente, mas se é um cliente que só faria isso, que só te procuraria em horário, fora do horário, que só tiraria o seu tempo de descanso, não é um cliente que te interessa. Tempo de descanso só é importante sim. Relaxar a cabeça é importante sim. Você poder pensar em outras coisas da sua vida que não seja o direito, é extremamente importante. Então, crie limites, defina limites, não deixe que o cliente abuse de você, não deixe que o cliente entre em contato com você em qualquer horário. Essa foi a nossa dica. Se você gostou, eu vou pedir pra compartilhar com pelo menos duas pessoas. Assim a gente consegue espalhar mais a mensagem do nosso canal. E a gente se vê na próxima dica. Até lá!